Elas não são tocadas pelo rio O que acontece? A mina toca o rodão E toca essa bombinha pequena Fala moçada, bom dia, tudo bem com vocês? Moçada, aqui a gente está numa propriedade Que não tem energia E aqui a gente ainda tem Um sistema antigo, a gente tem um sistema Ainda de bomba rodão no rio Mas essa bomba rodão A gente tem um grande diferencial Mas primeiro vamos falar aqui em cima Aqui é uma propriedade de sete alqueires E a capacidade aqui, gente, é de no máximo As cinquenta novilhas Agora tem umas desmamas ali Que a gente levou as grandes para o confinamento Se você está assistindo esse vídeo aqui E ainda não viu o confinamento Volta lá assistir E vamos mostrar o sistema de água aqui, gente O que acontece? Sobe um cano do rio Da bomba rodão E abastece, gente, essa caixa d'água De cinco mil litros, gente Essa daqui é a nossa reserva Caso dê algum probleminha na bomba rodão Essa água aqui tem a capacidade Para aguentar uns dois dias aí o gado Sem precisar abastecer Então temos aqui uma caixa d'água De cinco mil litros Uma caixinha de uns oitocentos litros ali E aquela outra de plástico lá De quinhentos litros Beleza? Então, gente, vamos descer agora lá no rio Porque a gente vai fazer uma manutenção na bomba Vai trocar o óleo Trocar o couro da graxeta Então, gente, é um sistema muito interessante Que eu quero mostrar para vocês Que não dá manutenção, gente A gente desce lá a cada seis, oito meses, né, Luiz? É, vixi! A gente desce lá raramente, gente Só quando entope mesmo Ou quando esse couro desgasta E começa a vazar água E não manda para a caixa Agora já está bem fraquinho O couro está vazando bastante Mas vamos descer lá E eu quero agradecer, gente Já aproveitar aqui Agradecer a todos os comentários, gente Que estou recebendo aí O povo está curtindo bastante O nosso canal está crescendo Graças a vocês Então, gente Uma outra dica que eu tenho para falar para vocês É seguir a gente no Instagram Por quê? Porque eu posto conteúdo no Instagram Todos os dias E vocês vão saber O que eu estou fazendo naquele dia Isso é muito importante Porque os vídeos do YouTube Ele entra cada 15 ou 20 dias Depois que eu fiz ele Porque tem uma escala de vídeo ali Então, para complementar Os stories do Instagram Que eu faço, gente Eu mostro meio por cima, assim Eu falo um resumão Do que eu estou fazendo ali Mas os vídeos do YouTube É detalhado, gente Eu falo tudo detalhado Então, se você quiser ver O que eu estou fazendo hoje Entra lá no Instagram Camargo Underline Agropecuária Underline Beleza? Eu vou estar lá todos os dias Moçada, já chegamos na beira da mata aqui O que a gente está levando aqui? A gente está levando tudo o que precisa Para trocar o óleo E o corinho da bomba Depois vocês vão ver como é que funciona Esse trenózinho aqui, gente Primeira vez que a gente está levando ele Mas ele vai ter duas funções Vocês vão ver a função dele aí Vai lá com a câmera O facãozinho na mão O Luiz que enxadão aí Para depois dar uma limpada Dos galhos Das folhas lá E vamos descer lá, moçada E tem um onça aqui Tem que ficar esperto Porque essa mata aqui Hoje em dia tem tudo onça e abelha, gente Tem que tomar cuidado Para não tomar Topado com uma caixa de abelha Vamos descer lá Moçada, é importante usar a bota também Não só por causa do brejo Mas também nessas falhas Assim na beira de rio É perigoso o cobra Então a cobra A tendência é morder daqui para baixo A gente já Ajuda a proteção também Vamos lá, mano Olha, já desamarrando o trenó aqui Filma aí, filma aí Filma Moçada Já faz uns seis meses Que a gente não desce aqui E olha só Um pezinho de limão rosa ali, gente Esse limão é muito saboroso, gente Acabando o suco Essas coisas assim Pessoal, não é abelha Tem uma abelha por aqui A vez para cá Não é abelha por aqui Agora, cai tudo aí aqui ó aqui é uma das minas que faz e água pra bomba rodão você pode ver que o tatu vai enterrando ela vai cair no pau folha e é importante limpar ela gente pra ela sempre ser viva sair bastante água que além de você fazer essa mina durar mais não tem perigo dela sumir, então é sempre bom limpar essa mina gente, quando a gente desce a gente sempre limpa ela deixa eu fechar esse negócio aqui que não tá dando certo vai limpar agora? não, depois a gente sobe e a gente limpa vamos pega o facão vai na frente esse facão gente o facão gente serve pra gente só ir abrindo um pouco aqui ó só dando uma cortadinha nessas folhinhas maior porque tem muita aranha aqui gente então essas teias de aranha aqui a gente só tira do nosso caminho só aqui, só um vãozinho ó gente, descendo a água aqui ó cai com o celular com tudo aqui no chão aí tá bonito hein graças a mais deixa eu ver ventional eee tá tô Tchau. Espera aí, Lico. Esse porra daqui não deu muito certo. Não tem que furar isso aí. Beleza, deve ser isso. Moçada, é aqui que vocês vão saber o grande diferencial. O que acontece? Vocês normalmente sabem, quem mexe com bomba rodão no rio, sempre coloca a bomba rodão no rio, no leito do rio ali. O que acontece? Quando dá uma chuva muito forte, gente, seu rodão acaba indo embora porque a água tem muita força, acaba entupindo, acaba enterrando o seu rodão, você tem a perca dele. Aí o que acontece, gente? No leito do rio, quando você pega a água do rio para fazer o rodão rodar, que nem vocês estão vendo lá embaixo, o rodão rodando, depois a gente vai chegar mais lá perto, vocês vão entender. O que acontece? O leito do rio traz muito pedacinho de pau, traz muita folha, porque o rio é longo, gente. Então ele pode trazer folha desde lá de cima e você fica tendo que toda semana ir lá, desentupindo esse cano d'água que joga água no rodão para estar rodando. Então qual que é o sistema que a gente fez aqui? Essa água que vocês estão vendo aqui, gente, é água da nascente, da mina aqui. Tem dois trios, um que desce daqui, onde o pai está ali em cima, e o outro do outro lado aqui, que é de outra nascente, gente. Aqui as duas se encontram e formam esse leitinho aqui, forma esse leito aqui que vocês estão vendo. Daqui, gente, daqui é água suficiente para a gente tocar a nossa bomba rodão. Qual que é o diferencial, gente? Aqui vocês estão vendo que só sai a água limpa aqui, gente, água purinha. O que acontece? Aqui não tem perigo de entupir com folha, aqui já faz seis meses que a gente não vem. Fica vendo o que eu vou tirar daqui de dentro, ó. Olha só o que tem apenas na boca do cano. Essas raizinhas de árvore aqui, gente, só. Isso aqui não atrapalha em nada. Então não dá manutenção, gente. Não dá manutenção. Vamos descer lá agora na bomba para vocês verem como funciona. para vocês verem como funciona. Moçada, essa água que está caindo aqui, ó, essa e essa daqui, ó, essa daqui é água purinha, ó. As duas são de minas. Elas não são tocadas pelo rio. Então o que acontece? A mina toca o rodão e toca essa bombinha pequena, gente. Essa bomba aqui é uma ZM44. Ela é a menor bomba que tem, só que ela é o suficiente para alimentar aí umas 50 movilhas sossegadas, abastecer o reservatório de água. Então, gente... Ainda que nós estamos na seca agora, né? Quando dá chuva, sobra água de balde. A gente está na seca. Aí você pode falar assim, ó. Nossa, mas tão pouquinha água está tocando o rodão sossegado. Gente, o que acontece? Quanto maior o rodão, menos força de água você tem que ter para conseguir rodar a bomba. Quanto menor o rodão, maior queda d'água tem que ter aqui para conseguir rodar. Vocês entenderam? Quanto maior a roda, menos água. Quanto menor a roda, mais água para conseguir tocar essa bomba. O que acontece, gente? A gente veio fazer uma manutenção nela porque o couro já está vazando toda a água. Olha só o tanto de água que está saindo aqui, ó. Essa água que sai aqui é a que não vai para o lado. Então a gente vai ter que trocar dois couros aqui, ó. Dois jogos. Dois couros em cada ponta dessa. E já vamos aproveitar para trocar o óleo dela também. Para trocar o óleo, gente, tem um diferencial aí que você tem que saber trocar para não cair o óleo na água, na terra aqui para não poluir, gente. É muito importante isso. Por quê, gente? Uma vez a gente foi até caçar um javali e eu não levei água. Pensei que ia ser um negócio rápido. E eu fiquei com muita sede, gente. O que eu tive que fazer? Eu tive que beber a água do rio para matar a minha sede. Então imagina se um idiota lá para cima lá joga óleo na água e eu vou beber a água com óleo lá embaixo. Então do mesmo jeito que eu não queria que acontecesse isso comigo eu não quero fazer com os outros, gente. Então tem que ter a consciência de não poluir essa reserva aqui. E mesmo assim a gente consegue aproveitar a água sem poluir, gente. Essa água que sai da mina ela desce embora ali, ó. Daqui ela vai para o rio normal, ó. Sem poluição, sem prejudicar a natureza, sem nada. E aqui, gente, é uma coisa bem simples que a gente fez, gente. Aproveitou esse buraco aqui. Aproveitou o buraco. Isso aqui é um palanque, gente, ó. Isso aqui é um palanque de eucalipto tratado. A gente enfiou ele naquele saibro. A gente fez um corte com o machado no saibro dos dois lados. Fixou ele para ele não rodar. E a gente só adaptou. Aqui, gente, ó. A gente fez um corte com o motosserra aqui, ó. Fizemos um corte. Fixamos uma viga aqui, uma prancha, um pedaço de prancha. E fixamos a bomba rodão em cima. É uma coisa bem simples. Vocês entenderam? E é o suficiente para não dar manutenção para a gente, porque não entope, que nem no rio. Não tem risco de levar a nossa bomba rodão embora de uma enchente que der, porque ele fica aqui aproximadamente uns 50 metros até chegar no rio. Então a água não sobe até aqui. Então é um sossego, gente. Isso aqui é um sossego. Beleza? Então agora vamos lá trocar o óleo e a graxeta aqui. Depois a gente vai limpar a boca das nascentes lá. Desentupir elas, né? Para elas não acabar secando com o tempo. Vamos lá, moçada. E aí Tchau, 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 tchau. Moçada. A gente tirou aqui, ó. E é aqui dentro que vai o couro, ó. A gente vai ter que trocar umas borrachinhas que vai aqui para essa água aqui, ó, conseguir bombear. Nossa, gente, está saindo muita terra aqui. Tem que vir para a mina mesmo, gente. Saindo muita terra. Moçada. Esse daqui, ó, é o couro antigo, ó. Ele já está gasto, ó. Vou tirar essa borrachinha daqui. Olha só. Essa partezinha aqui a gente sempre reutiliza. É só esses couro aqui que a gente tem que trocar. Deixa eu pegar o couro novo ali. Moçada, olha a diferença de couro. Esse aqui é um couro novo e esse aqui é um couro velho, ó. Ele tem que ir do mesmo jeito assim ali, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha lá, o rodão rodando. Mas tá vazando quase a mesma coisa, bicho. Que vacilo é esse, hein? Não, ele tá vazando pro lado de cá, ó. Tô achando que as borrachinhas tá ruim. Eu tenho que trocar essas borrachinhas aqui também. Vamos lá trocar as borrachinhas também, gente. Pra ficar zero. Tchau, tchau. 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 Olha lá moçada, melhorou bastante agora Em vista de lá É porque o couro ainda está Ainda está novo demais Então acaba vazando um pouco ainda Mas na hora que ele dá uma laceadinha Já termina de lacrar tudo ali Olha só como que fica moçada Agora vai fazer do outro lado gente Beleza Moçada já acabamos de trocar o óleo da bomba Os couro lá Ficou top, depois nós vamos ver se está indo água lá na caixa E a gente está almoçando gente Subimos aqui para almoçar rapidinho E agora vamos fazer a segunda parte do vídeo moçada Vamos limpar as minas agora Para ver se elas aumentam a quantidade de água Que o tempo está meio seco E desentupir né Que os tatu vai jogando terra Vai cair no folha Vai atrapalhando a quantidade de água que sai Então agora depois do almoço A gente vai lá limpar as minas moçada Vocês vão ver que interessante que é Beleza? Então agora eu vou ver que o óleo da bomba